Hoje eu estou com deficiência para me locomover e só agora eu vim perceber o quanto isso é importante, a acessibilidade é importante. Lá no trabalho, todo dia, eu preciso de ir pelo meio da rua, aí como o motorista, que eu já venho todo dia, já me conheço, eu saio do ônibus, ele espera eu passar, ele vem me dando cobertura. Mas só que quando não tem os marronzinhos lá, aí o pessoal vem com tudo com o carro, passa na frente do ônibus, só falta me bater. Hoje eu vejo que para eu andar de cadeira de rodas, para eu andar de muletas, a minha cidade não tem estrutura. Eu não sabia que era tão difícil você perder a mobilidade. Quando eu venho no ônibus, quando eu pego o ônibus, baixo a plataforma, tem um monte de gente na vaga para cadeirante. Ninguém quer sair, eu peço licença, porque só tem uma vaga para cadeirante, ocupa outra vaga, manda outra pessoa sair, só tem uma vaga, entendeu? O nosso transporte público ainda deixa muito a desejar, e principalmente a nossa sociedade, que às vezes não tem a educação de deixar a vaga do cadeirante, a faixa de pedestre, parar na faixa de pedestre para o cadeirante passar. Não tem acessibilidade de deixar a rampa do cadeirante livre, porque em vários lugares que você vai, tem pessoas que param no lugar do cadeirante, tem pessoas que fecham as subidas de acesso a um cadeirante. Você tem que encarar, às vezes, desde o motorista, que não é legal, o cobrador, que às vezes não é legal, e os passageiros, que também, às vezes, não são legais. Claro que isso, a maioria das vezes, são pessoas que, quando vem, saem, são pessoas que querem ajudar, são motoristas que, às vezes, se expor, chegam pra mim e falam, eu te admiro pra caramba, que eu te vejo na batalha, mas tem um motorista que fica com raiva. Então, gente, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, né?